Olá, moranguinhos! Está começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai ser um pouco diferente. Por quê? Não vai ser uma tag, não vai ser um vídeo falando sobre coisas que aconteceram na minha vida, vai ser um vídeo, um vlog sobre o aniversário da Raíssa Shaddad, minha melhor amiga, como todo mundo já sabe, né? E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que tem muitas coisas que vocês querem saber o que aconteceu na festa, como que foi, o que ela vestiu, essas coisas. Eu estou com esse look aqui porque, além da gente ir para a festa, a gente tem que ensaiar um pouco antes, porque vai ter uma coreografia surpresa para os convidados, que vocês vão assistir um pouquinho mais para frente do vídeo. Antes disso, a gente já tem que ir prontas, ou seja, eu vou no ateliê do Kaique me arrumar, o Kaique me guiote, ele vai fazer minha make, vai fazer meu cabelo, para aparecer com essa cara eu vou assustar todos os convidados, né? Estou linda demais! E de lá eu vou até o espaço da festa e a gente vai ensaiar um pouco antes para conhecer o lugar, para se sentir mais confortável e 8 horas da noite começa a festa. E mais tarde ela vai ter a valsa, essas coisas e aí nós vamos dançar. Aí a gente coloca outro look que eu vou mostrar para vocês. E terminando a nossa parte, a gente vai ter a baladinha, essas coisas. Próximo passo é ir para o ateliê do Kaique me arrumar. Gente, eu já cheguei aqui no ateliê do Kaique e eu estou com o Val, ele que vai começar a preparar o meu cabelo. Olha, gente, a gente está começando a fazer escova. Eu vou querer o cabelo um pouco cachado, porque eu adoro cachos. Mais tarde a gente vai fazer um detalhe aqui, só para dar um tchan maior. Mas assim que o Kaique chegar, a gente vai começar a maquiagem e terminar o cabelo. Até mais tarde. Pronto, gente. Kaique finalmente apareceu. Olha só, na minha cara já fiz uma vez. Ele vai explicar para vocês o que ele fez hoje, tá bom? Gente, a proposta de hoje para a Digníssima foi um olhão tudo, com uma trancinha super delicada aqui, um coquinho. Tipo, o cabelo está super em alta. Tipo, para dar uma despojadinha no look, sabe? Um make bem poderoso, que tipo, é a pedida da vez. Maravilhoso, porque o vestido é preto. Bafo por final. Do Israel, maravilhoso. E o salto comendo super, que é da Caput. Gente, cheguei já aqui no buffet. E aí, amiga? Oi, gente. Você está quanto de nervosa? Ah, sabe? Eu nem estou nervosa. Que isso? Agora sim. Uma luz boa. Parece que foi ontem que eu tinha seis anos. Eu era uma pequenininha e falava assim, mãe, pai, eu quero ter uma festa de 15 anos. E é hoje, queridinha. E é hoje. E eu sou seis anos, você sempre teve esse sonho. Sempre tive. Acho que é assim, é o sonho de toda menina. Na verdade, eu não vou generalizar, porque nem todas têm essa vontade. Mas eu acho que a maioria tem essa vontade. E a gente estava conversando que ou a gente fazia festa ou a gente viajava. Ou a gente viajava, sim. Aí eu falava assim, ai, 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 não, mas acho que eu quero viajar. Eu falei, amiga, mas 15 anos é uma vez só. Aí eu viajei duas vezes antes já para os lugares que eu queria ir. Na verdade, tem mais lugares, mas eu acho que o principal, que era Los Angeles, que é assim, que eu amo de paixão, eu já visitei. Eu falei assim, ah, então eu acho que é justo ter uma festa. E com certeza nessa festa, eu tive uma fada madrinha, que é a Tia Jennifer Bresser. E ela me ajudou a fazer essa festa inteira. Então eu só tenho que agradecer essa fada madrinha. Queria que vocês tivessem também, só que vocês sabem que o povo do Twitter, né? Mas vocês sabem que vocês moram assim no meu coração. E vocês vão poder acompanhar aqui no canal da Lívia, no meu canal também, que vai ter várias. E é isso. Vai acompanhando, gente. Isso aí. Eu tô aqui no banheiro, onde a gente se troca, porque a luz tá muito escura lá embaixo. Tipo, vocês estão percebendo que tá ficando um pouco escuro. É porque o efeito da festa mesmo, as coisas, é um pouco escuro, entendeu? Então por isso que tá ficando meio escuro os vídeos. Eu já tô toda produzida pelo vestido do Israel. Depois eu vou tentar fazer um vídeo focando um pouco mais. Eu vou continuar mostrando com detalhes pra vocês. Daqui a pouco vem a valsa. Tá chegando os convidados agora, porque deu 8 horas agora. Então o pessoal tá começando a chegar agora. O que eu sempre sonhei. Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Nem o tempo pode nos separar I am brave I have a voice And am strong enough to overcome my fears I can stand up for what I believe in I can stand up for myself Going through my dollars You're ready, you're modest and you're beautiful You're beautiful I love you 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 I need to end the video I forgot to look at the difference The person was all calm Then it will end the video with this face Oh my God, yeah, Livia I've eaten more than I can't Tô estufada Eu dancei mais do que meu pé aguenta Eu tô morrendo de dor no pé Enquanto do salto E teve uma hora que eu tirei o salto Falei, ah, eu não vou fazer a fina Fazer a pessoa que eu sou mesmo Livia, né? Fui dançando com o pé no chão E que... Porque as pessoas estavam pensando Eu me diverti bastante Eu tentei gravar o máximo de coisas pra vocês Tentei gravar as coisas principais Pedi pro meu pai gravar pra me ajudar também Quando eu tava dançando Não tinha como que gravar dançando, né? É meio complicado Chorei bastante durante a valsa Com o vô, com o pai, com o padrinho Com o irmão da Rai Com o vídeo também Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Curtam esse vídeo E comentem se vocês gostaram Porque uma próxima festa Eu posso fazer um vlog igual a esse Desculpa essa cara de sono Eu tava bonitinha na outra parte Agora eu já tô acabada Mas faz parte Um beijo Se inscreva no canal E curta esse vídeo Tchau 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 Tchau